Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o Iria Jacob e nesse vídeo vou mostrar pra vocês aqui que a Regina Duarte não se cansa de postar, espalhar mentira, olha, chega a ser preocupante o nível de fanatismo dela publicou algumas mentiras já desmentidas, né, há algum tempo e a gente precisa estar atento e rebater porque ela não é a única a acreditar, né, em algumas questões que já foram, assim, superadas e talvez algum amigo, algum parente nosso acredita em algo que a Regina também acredita e que possa lhe prejudicar por exemplo, uma suspeita que ela levanta sobre a vacina da Covid em 2023 e ela ainda está nessa, nesse negacionismo lamentável e eu quero trazer também aqui uma postagem do jogador de vôlei Wallace, uma postagem perigosa que o Cruzeiro, o time que ele joga, já rebateu, lamentou e fez uma nota muito importante vamos falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda, se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva ativa aí o sininho das notificações, se assistir esse vídeo e gostar, mas só se gostar, joinha pra cima se não gostar, faz parte, eu entendo, manda o joinha pra baixo, comenta, compartilha, tudo isso é muito, mas muito importante para que o nosso trabalho, nosso canal, cheguem mais pessoas que assim como nós que estamos, lutam por um Brasil melhor pessoal, seguinte, antes de falar das fake news da Regina Duarte é bom lembrar de uma notícia de 2022 que diz que a empresa A Vida é Sonho Produções Artísticas Limitada que tem a atriz Regina Duarte como sócia administrativa terá que devolver 319 mil reais obtidos por meio do Programa Nacional de Incentivo à Cultura PRONAC, instituído pela Lei Rouanet em 2018, peças que seriam realizadas pela empresa tiveram as contas reprovadas pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura a empresa de Regina Duarte entrou com recurso que foi negado eu não encontrei atualização sobre isso, se ela já devolveu ou não mas vejam que coisa né o bolsonarismo, e a Regina Duarte é uma bolsonarista das mais fervorosas demoniza a Lei Rouanet e tal mas a Regina estava lá, atrás dos recursos e assim, sabe que mesmo diante dessa questão envolvendo ela, tendo que devolver os recursos ainda assim, ela foi nomeada e foi por dois meses Secretária Especial da Cultura durante o governo Bolsonaro a que ponto chegamos hein? e nesse dia 29 e 30, ela voltou ela reagindo a ser assunto comentado em vários sites, nas redes sociais e eu fui dar uma averiguada do que estava acontecendo e ela se tornou assunto por conta de algumas postagens lamentáveis uma relacionada à vacinação e outra aos Yanomamis sobre a vacinação, ela colocou a seguinte legenda lá no seu Instagram meu Deus, Nossa Senhora, Mãe de Deus rogai por nós que recorremos a vós, amém e colocou um vídeo em que se deturpa informações de um diretor do CDC Centro de Controle e Prevenção de Doenças na sigla em inglês dos Estados Unidos para divulgar erroneamente que vacinas causam doenças debilitantes inclusive durante todo o vídeo eu assisti fica na parte superior, bomba o diretor da Força Tarefa do CDC admitiu que as vacinas C19 causam doenças debilitantes é uma deturpação lamentável quando eu parei para gravar esse vídeo 11h30 do dia 31 a postagem ainda estava lá toca aquele aviso de prática no Instagram que tem informações sobre a Covid e tal mas me causa estranheza essa informação continuar no ar e aí eu fui acompanhar alguns comentários uma seguidora comentou o seguinte vacina feita nas coxas vai salvar vida? aí a Regina respondeu é, parece que é isso vacina feita nas coxas para vender rapidinho para o mundo todo acordada está aí cai quem quer é um absurdo mas é meu Deus do céu a gente está em 2023 3 anos e um pouco mais de vacinação contra a Covid com resultados inquestionáveis o número de mortes caiu drasticamente na medida em que o número de vacinados foi aumentando você tem alguma dúvida lá atrás no começo eu conversava com pessoas que de fato ignoravam os testes que foram feitos aumentando ali o número de vacinados o resultado então quando você conversava com alguém que ignorava todo o procedimento tudo bem você fala, não a pessoa tem uma dúvida sincera mas 3 anos depois enfim, com o número de mortes como eu disse caindo na medida em que o número de vacinados foi aumentando simplesmente isso aqui é ridículo e a Regina ainda acha que é tipo um golpe cai quem quer tenha santa paciência ah, mas a vacina tem esses efeitos colaterais eu vi alguns comentando lá nunca ninguém negou isso mas dizer que as vacinas causam doenças debilitantes é uma diferença muito grande efeito colateral pode ser no cinto de dorzinha bom, tomou a vacina ficou com uma dorzinha no dia seguinte ah, não sei o que enfim não chega nem perto do que eles estão colocando e mais e os efeitos trágicos e muitas vezes fatais da doença sem a vacina ela não vai divulgar isso também não? porque isso todos nós sabemos dificilmente alguém não perdeu um parente um amigo na Covid-19 na pandemia de Covid-19 mas a Regina parece ignorar insisto, fanatismo puro alguns inclusive defendem que a conta dela seja banida por causa disso já que ela é reincidente a publicação de coisas do tipo mas eu acho que no mínimo o Instagram tinha que ter excluído o vídeo na minha opinião está demorando porque ele espalha desinformação e só o avisinho lá não me parece suficiente teve outra fake news postada no mesmo dia desta vez sobre os enomanos serem venezuelanos foragidos da Venezuela tudo isso aqui para quê? para tentar negar a responsabilidade de Bolsonaro do governo dele na tragédia que estamos observando e isso deles serem venezuelanos já foi desmentido e esclarecido vou trazer aqui semana passada por exemplo Priscila Oliveira pesquisadora e ativista afirma que o que a gente está vendo agora esses dados estatísticos que estão sendo divulgados se referem somente ao lado brasileiro da fronteira e ela explica inicialmente a gente tem que esclarecer que existem enomames dos dois lados da fronteira tanto na Venezuela quanto no Brasil e que desses dois lados da fronteira existe a atuação do garimpo ilegal mas o que a gente está vendo agora esses dados estatísticos que estão sendo divulgados eles se referem somente ao lado brasileiro da fronteira a gente está falando da terra indígena e anomame no Brasil essa crise de saúde catastrófica que a gente está vendo é um genocídio que ela diz aqui que já estava em andamento há anos vejam bem como ela finaliza durante o governo Bolsonaro a situação piorou drasticamente vamos ponderar com calma aqui quer dizer que não tem anomame do lado venezuelano passando por enfim situações semelhantes às nossas pode ser que sim mas o que está sendo divulgado as pessoas que já foram inclusive ali socorridas são anomames do lado brasileiro e quando ela fala aqui que durante o governo Bolsonaro a situação piorou drasticamente esse é um ponto importante que tem muita gente criticando uma fala de Aldo Rebelo eu tenho acompanhado muito do que ele está falando porque ele afirma que essa tragédia não começou agora e tem gente que fala lá vem o Aldo relativizar não, não é isso é porque ele fala de uma experiência pessoal em que no ano 2000 quando o Fernando Henrique que era presidente ele visitou na região e viu muito do que nós estamos vendo agora agora não dá pra negar e esse aqui é um ponto que ela finaliza a sua fala ali na minha opinião correta que durante o governo Bolsonaro uma situação que já era muito ruim e que vem passando por diversos governos piorou drasticamente simples assim o que a gente não pode achar que o problema começou nos últimos quatro anos mas como muitos apontam não dá também pra negar a responsabilidade do governo Bolsonaro agora vai ficar a vida inteira assim ah não, mas por que o outro ano se o Bolsonaro não fez o correto aí nós não vamos punir ninguém agora se você não pune erros cometidos vai ser o país da impunidade e aí você vai estimular que isso continue acontecendo então tem que ter uma punição severa no governo Bolsonaro mas quem quiser voltar atrás e punir os outros também por mim que se puna enfim todos os responsáveis por não terem feito algo vamos ter essa responsabilidade de cada um então esse é o ponto aqui que eu tenho defendido e quem também se manifestou foi o Ministério da Saúde que afirmou em nota que é falsa a informação de que os indígenas encontrados em estado grave de saúde do território Anomami não são brasileiros a FUNAI responsável por coordenar e executar a política indigenista do governo brasileiro também desmentiu a mensagem falsa e disse é falsa a informação de que os indígenas em estado grave de saúde na terra indígena e Anomami não são brasileiros disse aqui a FUNAI no seu perfil oficial lá no Twitter então Regina Duarte de forma vergonhosa espalhou essa mentira aqui nas redes sociais mas Regina Duarte não sei se ela está tendo algum tipo de vergonha porque eu não conhecia confesso para vocês aqui o Instagram dela fui dar uma passada lá olha e eu fiquei pensando a que ponto chega o fanatismo e a cegueira de alguns e aqui no canal quem me acompanha mais tempo sabe que eu sempre respeitei eleitores de qualquer candidato presidente nunca nesse canal com mais 1.200 vídeos chamei eleitor de Bolsonaro de gado ou de bolsominion nunca chamei eleitor do Lula de gado petista de PT Minion cada um faz suas escolhas cada um tem o direito de apoiar esse ou aquele candidato e todos temos o direito também de discordar das escolhas de alguns e vida que segue mas a Regina Duarte está num nível de fanatismo que olha na minha opinião beira loucura não parece estar muito bem e aí a gente observa ali várias postagens além de mentiras várias postagens enfim enaltecendo o Bolsonaro como se ele fosse um herói como se ele fosse um messias um enviado um santo um anjo mês depois de tudo e por falar aqui em fanatismo nesse caso misturado com estímulo à violência lamentava a postura do jogador nome histórico da seleção brasileira e jogador do cruzeiro o Wallace que ele fez uma publicação então ameaçador contra o presidente Lula que você pode não gostar pode ter todas as divergências eu tenho muitas divergências mas daí a você ficar estimulando violência contra quem você não gosta independente do político pelo amor de Deus o que aconteceu o jogador republicou uma pergunta que ele recebeu de um seguidor no Instagram a pergunta é a seguinte daria um tiro na cara do Lula com essa 12 na mesma postura o jogador do cruzeiro fez uma enquete em tom irônico alguém faria isso perguntou com a mensagem acompanhada de um emoji de anjinho as respostas eram sim ou não a publicação gerou críticas ao Wallace nas redes sociais ele então decidiu apagá-la aí o cruzeiro time que ele joga por meio da assessoria de comunicação pediu desculpas e disse lamentar profundamente a publicação e o seu conteúdo e terminou a nota dizendo de forma muito correta ressaltamos principalmente que a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada e da parte do Sada cruzeiro pedimos sinceras desculpas a todos então parabéns ao cruzeiro pela nota depois dessa postagem já apagada mas postagem lamentável do Wallace eu quero finalizar esse vídeo trazendo um convite especial professor Nelson Marconi que é um economista que eu particularmente acompanho e gosto muito dos seus posicionamentos ele inclusive é um dos que lideram o projeto nacional de desenvolvimento que é esse canal que apoia desde sempre o professor Nelson Marconi estará numa live no canal do Tamir Felipe hoje no dia 31 de janeiro se você assistir depois eu vou deixar o link para que você vá lá no canal e assista já a gravação mas quem quiser acompanhar ao vivo a live será no dia 31 às 17 horas e eles abordarão em especial sobre essa moeda sur que está sendo estudada por Brasil e Argentina gerando muitas críticas de um lado elogios de outro o professor Nelson Marconi é alguém que conhece muito eu tenho certeza que vai ser uma live muito rica de conteúdo eu vou deixar insisto o link do canal do Tamir no comentário fixo vale a pena se inscrever seja para assistir essa live para acompanhar outros conteúdos que o Tamir publica por lá pessoal valeu e até o próximo vídeo no canal politizando um espaço que luta por um Brasil melhor